Olá, boa noite. Foi enterrado hoje à tarde o corpo do jovem atropelado na estrada que liga Sorocaba, assalto de Pirapora. A família está indignada com isso porque o motorista fugiu sem prestar socorro. Fabrício dos Santos Barbosa tinha 22 anos. Segundo a família, o rapaz trabalhava e era estudioso. Nas redes sociais, compartilhava as conquistas, como a primeira moto que foi trocada por um carro a pedido da mãe. Alegre com muitos amigos, Fabrício planejava morar fora do país. Queria seguir os passos do irmão mais velho, Franco, que ainda não acredita no que aconteceu. Éramos em três. Meu irmão, há dois anos atrás, foi assassinado num assalto. Tinha 25 anos de idade. Meu irmão, ontem, foi também assassinado aqui, fatalmente, por não ter sido socorrido. Faleceu também. Sobrou eu, o mais velho de 32 anos. Então, imagina como é para uma mãe isso. A vida da minha mãe simplesmente acabou. Não somente da minha mãe, como dos familiares, dos amigos, mas, sobretudo, para minha mãe. Não tem a sombra dúvida. No local do acidente, dá para ver as marcas de sangue. A suspeita é que ele tenha sido arrastado. Repare, depois da primeira batida, há outras duas marcas no chão. O jovem foi atropelado quando tentava atravessar a rodovia que liga Sorocaba a Salto de Pirapora. O ponto onde ele foi atingido fica a menos de 300 metros de uma faixa de pedestres. O rapaz voltava para casa a pé de uma festa no domingo de manhã. O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã. O corpo de Fabrício dos Santos Barbosa, de 22 anos, só foi retirado da rodovia quase uma hora depois do atropelamento por uma empresa funerária. Mas a família só ficou sabendo do que tinha acontecido quase 12 horas depois do atropelamento. É que, segundo eles, a Polícia Civil tratou o caso como se tratasse de um indigente, mesmo a vítima estando com todos os documentos no bolso. De acordo com um boletim de ocorrência, o motorista que atropelou a vítima fugiu do local sem prestar atendimento. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Segundo a família, se Fabrício tivesse sido socorrido, essa história teria um final diferente. Se o atendimento fosse feito no exato momento que ocorreu o acidente, meu irmão estaria vivo. Não tenho a sombra de dúvida que ele estaria vivo. Mesmo em luto, a família briga por justiça. Deve entrar com um pedido para ter acesso às imagens feitas pelas câmeras de segurança do condomínio que fica às margens da rodovia.